E gente, hoje começou a 13ª Feira Agropecuária da Cooperativa Caçul em Parapuã. O evento movimenta o setor do agronegócio na Nova Alta Paulista. Rubens Nakato está de volta, ele está em Parapuã. Já vai dizer pra gente como é que foram os trabalhos nesta manhã. Já foi agitado, né Nakato? Com certeza, Jéssica, porque o pessoal estava com fome, viu, desse tipo de evento que voltou este ano 100% aqui presencial depois do tempo de pandemia, que o pessoal estava de maneira híbrida, remota, mas agora presencialmente fazendo todo esse network, possibilitando aqui um ambiente favorável para os negócios e qualificação técnica por meio de palestras. Já foram realizadas algumas agora pela manhã. Tem agora o almoço e à tarde essa programação continua bem aquecida aqui, inclusive para esquentar o friozinho que está fazendo na região, viu? Mas vamos entender um pouquinho mais então desse evento, dessa feira, que chega da 13ª edição aqui em Parapuã. Eu estou com o Djalma, que é da Caçul, organizador, então, dessa feira. Ambiente propício, como eu estava dizendo, né, Djalma, para realização de negócios, palestras, enfim, um evento voltado realmente para o agronegócio, para o produtor rural. Boa tarde. Olá, boa tarde. Realmente, né, depois desse tempo aí que nós passamos de pandemia, o agro, felizmente, né, ele não parou, né? E nós, através de lives, através de híbrido, né, para levar informação para o nosso produtor, nós estamos aí com a retomada presencialmente, nesse momento que o nosso produtor realmente necessita de informação e tudo mais para que ele possa, né, ter a sua nova safra em 2022, 2023. Então, esse momento realmente era muito esperado e nós estamos aqui para atender o nosso produtor rural. Djalma, o nosso cinegrafista está mostrando aqui, são expositores e ambiente para os negócios também. Exatamente. Essa feira, o que ela faz? Ela reúne todos num único ambiente, né? Nós temos a diretoria, nós temos os nossos parceiros, nós temos os nossos colaboradores, todos no mesmo ambiente. E isso faz com que as informações, né, se cruzem e daqui ele possa ter todas as informações necessárias para a sua produção. Inclusive a área de palestras, né? Nós trazemos as palestras, informações das culturas mais cultivadas, na nossa região, para que ele realmente tenha sucesso naquilo que ele pode fazer. E como você me disse, fortalecendo ainda mais o trabalho que é desenvolvido pela Caçu, não só aqui em Parapuã, mas em toda a região. Exatamente. A cooperativa Caçu, ela vem se aperfeiçoando, profissionalizando, tudo que é do agro, principalmente nas culturas mais desenvolvidas na nossa região. Aqui, por exemplo, na nossa região, a cultura é o amendoim. Nós somos especialistas hoje na cultura do amendoim, onde nós verticalizamos a cultura. Mas também temos a cultura da seringueira, que é a eveicultura, cultura da soja, o milho e tudo mais, né, nós temos aqui trazendo para o nosso produtor nessa data de hoje. Sérgio Jalmo, obrigado pelas informações, participação ao vivo aqui no SBT Interior. E parabéns, sucesso pelo trabalho também. Bem, feira então aqui da Caçu sendo realizada em Parapuã. Hoje e amanhã, essa oportunidade valiosa realmente para o homem do campo, para o produtor rural e também para as empresas que estão expondo aqui e dando essa oportunidade de negócio, Jéssica. Você disse tudo, Nakata, oportunidade valiosa, porque a gente sabe que pós pandemia, esse setor do agronegócio tem vindo com tudo, apostando em tecnologia, em desenvolvimento, aprimoramento. Então, está aí um evento para você, produtor, enfim, empreendedor, estar participando e agregando mais para o seu negócio. Obrigada, viu, Nakata, pelas informações.